Imagina você faturando R$ 100, R$ 150, R$ 200, R$ 300 por dia vendendo PLR. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova plataforma para criar e vender produtos PLR. Vou te mostrar o passo a passo de como funciona e você vai criar o seu primeiro PLR totalmente do zero e vender nas próximas 24 horas. Então assiste esse vídeo até o final porque o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é exclusivo. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês uma plataforma nova, pouco explorada, que você pode estar utilizando e ganhar dinheiro também. Show? Então, bora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui. Eu sou especialista em marketing digital, tem mais de 4 anos que eu vivo exclusivamente na internet. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você aqui um conteúdo novo, uma plataforma nova, pouco explorada para você ganhar dinheiro vendendo PLR. Antes de tudo, você precisa saber o que é PLR. PLR vem da sigla Private Label Rights. O que isso quer dizer? Comprar os direitos de revenda de um produto e você vender esse produto digital. Normalmente a gente faz isso com e-books, tá? Então você pode estar comprando um e-book, você vai ter direito de revenda desse e-book, você vai subir ele em uma plataforma e você vai estar podendo vender ele, tá? Existem várias plataformas hoje no mercado, mas a plataforma que eu quero trazer para vocês aqui é uma plataforma pouco explorada, uma plataforma nova que talvez você ainda não conheça, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então o PLR é isso. Comprar os direitos de revenda de um produto e ter 100% da comissão das vendas desse produto. Porém, ao invés de comprar, eu também vou te ensinar a criar um do zero, então você não precisa investir em um produto, tá? Então presta atenção toda essa aula, todo esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos lá direto para a aula então. Para nós vendermos um PLR, nós precisamos de duas coisas, um produto e uma plataforma para hospedar esse produto. E é aí que entra essa nova plataforma. Eu falo nova porque é novo para você que está aqui nesse canal, tá? Que é a HeroSpark. Essa plataforma, ela tem um diferencial no mercado, que ela tem menos taxa, então quando você faz uma venda, ela te cobra menos taxa e ela tem várias funcionalidades que vai te ajudar aqui. Então, por exemplo, você pode fazer uma venda no Pix e receber essa venda em até dois dias. Então olha só que legal, digamos que você faz anúncio, eu vou te mostrar alguma estratégia de venda aqui. Digamos que você faz anúncio, você vai vender e em dois dias você pode estar sacando esse dinheiro, tá? Então isso é muito legal. Antes de eu te mostrar como que cria, antes de eu te mostrar como que você faz o PR, eu quero te mostrar um pouco aqui de qual é a vantagem de usar essa plataforma, tá? Primeiro de tudo, check-out de alta conversão para infoprodutos. É a única plataforma com taxa junta no mercado. Como eu falei, ela tem menos taxa do que as outras plataformas, então isso vai ajudar vocês, tá? Antes de ensinar cadastrar e tudo aqui, quero te mostrar um pouco sobre ela. Então vamos descer aqui, ó, a solução de ponta a ponta mais fácil e rápida que qualquer outra para vender seu produto digital, tá? Inclusive, eles mesmos escreveram isso aqui na página. Uma ferramenta só que reúne tudo o que você precisa para conectar ou escalar o seu negócio digital. Teste agora e comprove na prática. Então vamos lá. O que tem de diferente aqui, tá? Check-out otimizado para vender mais, então você vai ter um check-out melhor personalizado. Área de membros, olha só que legal, tem aquelas áreas de membros aqui totalmente personalizadas, inclusive até área de membros Netflix. Funil de vendas, sim, você consegue com um clique criar um funil de páginas de vendas, check-out, então é bem tranquilo de utilizar. Editor de página, olha só que legal, você pode construir sua própria página de vendas aqui dentro. E afiliados, você pode ter afiliados vendendo o seu PLR. Olha que legal, além de tu vender os seus PLRs, você pode ter afiliado e ganhar comissão das vendas que outras pessoas fazem do seu produto. Isso é muito bom também, tá? Isso aqui pode aumentar seu faturamento até 25%, foi o que eles falaram aqui. Mas eu tenho afiliados, vou te falar. Se você fizer um trabalho em cima dos afiliados, treinar esses afiliados, ele pode representar até mais de 80% do seu faturamento, tá? Porque realmente dá pra ter muito afiliado vendendo esses produtos, certo? Então aqui integra com várias plataformas, tá? Com Academy, com WordPress, com tudo que você imaginar. A taxa começa em 7.9%, ou seja, 2% a menos que outras plataformas. No mínimo, Pix e Boleto, saca em 2 dias. Cartão, saca em 30 dias. 14 dias ou 2 dias. Eu acho, eu não tenho certeza que esses 14 e 2 dias, talvez se você pagar uma taxa, você consegue sacar antes. Aí tem que verificar certinho. Mas os Pix, que é o que mais sai as vendas aí, você saca em 2 dias e o Boleto também, tá? Então tá excelente. Então a plataforma, ela é completa, tá? Como vocês podem ver, ela tem uma ferramenta completa. Tudo que você precisa tem aqui. Experiência única pros alunos, tá? Com área de membros. Pô, tudo muito top aqui. Dá pra criar suas páginas. Você mesmo pode criar suas páginas de vendas aqui. Tem o construtor. Checkout customizado. Dá pra crescer a base de lead através do sistema de e-mail e tudo mais. Integração com o tráfego pago. Isso é muito bom com as APIs e tudo mais. Mas suporte todos os dias, isso é muito importante. Relatório de gestão, plataforma de afiliados. Então perfeito, cara. A gente já olhou como é que funciona aqui. Agora pra gente ganhar dinheiro, a gente tem que fazer o cadastro, tá? Como que eu me cadastro, Alan? Vai ter o link aqui na descrição pra você se cadastrar. Ou você pode também colocar heroespark.com, enfim. Mas tem o link aqui pra você. Você vai vir aqui, ó, em comércio grátis. Clica aqui em comércio grátis. E aí você vai fazer o seu cadastro. No meu caso, eu já tenho o cadastro aqui. Mas você vai clicar em inscreva-se agora. E aí você vai colocar nome completo, e-mail, CPF, tá? Preencha seu CPF. Não precisa ter medo da plataforma super segura. Não precisa ter medo nenhum. Plataforma é segura. Bota seu celular aqui. Sua senha. Lê aqui, né? Os termos e tal. Bota concorda e cria a sua conta. Perfeito? Criou a sua conta. Aí você vai logar na sua conta e entrar. Ó, aí bota seu e-mail, sua senha, tudo certinho aqui. E entra. Fechou? Tudo certo por aqui. Agora eu vou te mostrar como que funciona aqui dentro. E como que você vai trazer o seu PLR pra dentro, tá? Então aqui, ela tem várias funcionalidades. Eu recomendo que você olhe. Funcionalidade de funil, de lead, de campanha. Olha a de funil que eu falei pra vocês aqui. Você começa, ó, começar no funil agora. Você pode criar no funil, por exemplo, ó. De lançar um produto, de fazer vendas com web, né? Patrocinado, ó. Olha aqui, ó. Funil de patrocinado. Tudo isso você consegue aqui dentro. Dá uma olhada. Mas a estratégia que a gente vai utilizar é criar um PLR e vender com tráfego orgânico. Sem precisar investir em nenhum real, tá? Então vamos lá. Como que eu vendo um produto aqui, Alan? Você vai vir em produtos e aí tem um catálogo de produtos. Você vai criar um novo produto, ó. Criar um novo produto. E você vai clicar em e-book. Quando você vem aqui em criar o seu e-book, aí ele já tá pedindo o nome do produto e tudo mais. Então a gente vai parar aqui nesse ponto, porque nós vamos criar o nosso produto. Se você já tem um produto... Alan, eu tenho um PLR. Eu tenho um pack de PLR que eu comprei e quero vender esse PLR. Inclusive aqui na descrição, vocês sabem que eu tenho um pack. Fica mais fácil pra vocês vender, tá? Tem um produto que eu fiz 3 milhões de reais. Por conta desse vídeo aqui pra vocês, eu vou disponibilizar com desconto aqui o pack, tá? 97 reais. Tá lá. Produto pronto. Com página de venda, você pode subir na Hero Spark e já começar a vender, tá? Então, tem aqui pra vocês. Alan, eu quero criar um do zero. O que eu aconselho você a fazer? Você vai vir aqui no chat GPT. Ó, chat GPT. Chat GPT. E vai abrir também o Canva. Gente, são dois passos. Isso aqui é aulão, tá? Se você gosta de aulão, já avisa aqui, ó. Eu gosto de aulão, tá? E se você vai criar o seu produto do zero e vender nos próximos 30 dias, escreve aqui. Eu vou criar o meu produto e aceito o desafio. Se você criar um produto durante 30 dias, fazer tudo o que eu tô fazendo aqui, eu tenho certeza que você vai fazer vendas dentro da internet. Pode ter certeza, tá? Mas tem que ser inconformado, né? As pessoas que têm preguiça não conseguem fazer acontecer. Tem que ser um inconformado e realmente ir pra cima e fazer o negócio acontecer. Vamos lá, como que vai funcionar? Nós vamos utilizar, então, o chat GPT e o Canva, tá? Chat GPT é gratuito. Você vai fazer um login. Faz o login com o seu e-mail mesmo, sem problema nenhum. Ó, vou logar aqui com o meu e-mail. Então, eu loguei aqui com o meu e-mail, como você pode ver. E pronto. Aí, você vai criar um produto do zero pra você vender. Tem três nichos muito bons de atuar hoje dentro do mercado. Nicho de emagrecimento, nicho de relacionamento e nicho de renda extra. Como a gente vai usar o orgânico, nós vamos começar com um nicho de emagrecimento, mas que quando for passar para os anúncios, quando a gente for fazer anúncios pra vender, ele não vai dar bloqueio porque é um nicho mais leve. Que são receitas low carb, tá? Então, por exemplo, você vai vir aqui, ó, e vai colocar, ó, crie 10 receitas de comida low carb. Ó, o chat GPT vai gerar aqui as 10 receitas, ó, omelete de vegetais, frango assado com legumes, pães, grelhado e tudo mais. Aqui, ele tá te dando uma ideia de 10 receitas. No seu caso, você vai fazer várias receitas. Crie um caderno bem completo. Mas pra gente não estender essa parte, eu vou criar aqui o início só pra você entender como é. Você vai terminar e vai subir na Hero Spark, tá? Então, vamos lá. Vira aqui, ó, criar um design. Vem aqui no Canva e vamos escrever capa para ebook. Ou já vem aqui em capa para ebook, tá? Aqui, eu vou escrever, ó, receitas low carb. Será que tem já? Receitas low carb, ó, eu encontrei um aqui. Ó, inclusive, acho que tá no gratuito esse. Nem é pago não, ó, gratuito, tá? Então, você vai fazer o quê, ó? 10, você vai personalizar, ó, 10 receitas low carb, por exemplo. Olha que legal, ó, estamos criando já um produto. Tudo certinho aqui e tal, ó, 10 receitas low carb. E aí, tem as fotinhos aqui. Pô, bonito, cara. Isso daqui, Alan, será que as pessoas compram? Sim. Eu já venho. Por que eu trouxe essa ideia aqui pra vocês de receitas low carb? Eu mesmo já vendi mais de 300 mil reais desse produto aqui, tá? Eu mesmo já vendi mais de 300 mil reais só desse produto aqui. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver canais que mostram receitas low carb e indicam o e-book de receita low carb que estão faturando mais de 100 mil reais todos os meses. Se você pesquisar aí, você vai ver agora. E isso que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Adicionar página, ó. Quando a gente clica em adicionar página, ele já traz uma página no tom de cor desse vermelhinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a página também. E essa daqui, eu vou trazer a outra cor ali, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou fazer uma cor vermelha, uma laranja, uma vermelha e uma laranja. O nosso e-book, ele tem uma tonalidade legal. E aí, como que você vai fazer? Você vai vir no chat de EPT, vai começar a passar todas essas informações aqui, ó. Ó, omelete e vegetais, ó. Pega um aqui, ó. Omelete de vegetais, ó. Pronto. Pegou aqui, você vai vir no campo, vai colocar texto, ó. Coloca aqui texto, inserir no subtítulo e vai colocar aqui a receita, ó. Pronto. Coloca a receita aqui, você vai formatar, vai botar o melhor tamanho e tudo mais. Aí você vai vir aqui em elementos, ó. E vai pesquisar omelete de vegetais. Ou você pode estar pesquisando imagens no Google também, que é excelente, tá? Digamos que fosse esse aqui, ó. Omelete de vegetais. E aí você vai ilustrar aqui a sua página, certo? Gente, eu tô te mostrando isso daqui de forma rápida, pra você entender como que faz um e-book, ó. Chat de EPT. Vamos aqui na segunda, ó. Frango com legumes. Então a gente vai vir aqui, vamos pegar o texto, vamos inserir no subtítulo. Vamos colocar no Ctrl V, né? Tava no Ctrl C, agora a gente vai colocar aqui no Ctrl V. O frango com vegetais, ó. Aliás, frango assado com legumes. E aí é a mesma coisa, você pode ir no Google, pesquisar. Ou vir aqui no Canva, ó. Elementos. Frango. Ó, vamos botar aqui frango com legumes. Frango com legumes. E aí você vai pegar aqui, ó. Um frango com legumes, tá? Novamente, eu vou falar de novo. Eu sempre aviso isso nas aulas. A galera gosta muito das minhas aulas de peré. Por conta disso. Eu tô te mostrando que isso, você pode criar sem objeção. Você vai montar, vai deixar bonito, tá? Aqui é um pouquinho de ajuste. Deixa as fontes todas do mesmo tamanho, pra ficar tudo igual. Bota as imagens bem ilustradas aqui. Pode pegar no Google, não tem problema. Só cuida pra não pegar imagens com direito autoral, tá? É bem tranquilo. Tem bancos de imagens também que você pode estar usando. Monta seu e-book. Depois que você monta seu e-book, você vem aqui no Canva, clica em compartilhar e baixar. É de graça, tá? Você vai colocar aqui pra baixar em PDF padrão. Por que PDF padrão? Porque é em PDF que a gente vai subir lá na HeroSpark. E é em PDF que o seu cliente, quando comprar o seu produto, vai receber. Beleza? Vamos clicar aqui em baixar. Deixa todas as páginas selecionadas. E ele vai baixar aqui o nosso PDF. Agora que a gente tá baixando o nosso PDF, nós já temos um produto. Você vai terminar ele, mas eu já tenho aqui as três receitas, tá? Pra queira que use ele. Vamos voltar na HeroSpark. Não na parte de criar conta. Vamos vir aqui nessa parte aqui. Ó, vamos de novo do zero. Produtos. Criar um novo produto. E-book. Tá vendo aqui, ó. Selecionar a opção de e-book. Clicou aqui. Dê um nome para seu produto. Eu vou botar aqui. 10 receitas low carb. E você vai fazer mais completo. Acima de 50. Você pode trazer frango. Você pode ter comida com frango. Você pode ter bebidas. Você pode ter pão. Você pode ter bolos. Então, doces. Dá pra ter várias coisas, tá? No meu e-book, eram 250 receitas. Ah, 250 receitas é muita coisa. Não é, cara. Você vai tirar uma tarde e você vai criar, tá? Porque tem chat de EPT e tem o Canva. Então, é tranquilo. 10 receitas low carb. Ó, qual é o segmento do seu produto? Você vai olhar. Se tá aqui. No caso nosso é saúde, ó. Saúde e esportes. Vou colocar esse aqui, ó. Saúde e esportes, tá? Eu vou colocar. Ele tá dentro do nicho de saúde. E aí, qual que é o legal aqui? Ele te dá uma ideia de imagem pro teu produto. Pra capa do teu produto. Mas ele te fala aqui, ó. Dimensões ideais. 350 por 515. Então, nós não vamos pegar essa deles. E vamos criar uma do zero. Porque vai ficar mais bonito, tá? 350 por 515. Então, a gente volta no Canva aqui, ó. E a gente faz uma personalizada. Como que eu faço um personalizado? Criar design. Aí, eu vou colocar em personalizado aqui, ó. Tamanho personalizado aqui embaixo. Tocou aqui. Olha de novo na River Spark aqui, ó. 350 por 510. Ó. 350 por 510. É esse o tamanho da capa que a gente vai criar pro nosso produto, tá? Ó, 350 por 510. Então, beleza. A gente criou aqui a dimensão. Vamos aqui em receitas low carb. Ó, vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Beleza. Pô, eu queria aquela mesma capa pra não ficar diferente. Aqui. Então, beleza. Eu peguei aqui a nossa capa. 10 receitas low carb. Ó, low carb. Deixa eu apagar esse daqui de novo. Deixa eu subir esse daqui. E aqui, a gente vai fazer em JPEG, ó. Compartilhar. E a gente vai vir aqui, ó. Baixar JPEG. Ou PNG também. Deixa eu ver se tá PNG. JPEG ou PNG. Pode também. Então, você pode baixar em PNG sem problema nenhum, tá? Vamos clicar em baixar. Então, eu vou voltar aqui na Hero Spark, que já baixou a nossa foto. Vou clicar aqui. E vou clicar em arquivo PNG. E vou abrir, tá? Basicamente, ó. A gente acabou de criar a capa do nosso produto. A gente vai clicar em salvar e continuar. Perfeito. Agora que a gente já configurou ali. A gente já colocou o nosso produto. A capa do produto e tudo mais. A gente vai configurar se as pessoas vão comprar o nosso produto por uma oferta única ou assinatura. O que isso quer dizer? Ele vai pagar uma única vez ou ele vai pagar mensalidade. Você sempre vai colocar aqui, ó, oferta única pra e-book, tá? Valor do produto, Alan. Eu recomendo vocês começar com R$19,90. É um valor bom de você vender produto, principalmente na estratégia que eu vou te mostrar aqui. Pix e boleto, tá? Já deixa ativo aqui. Pix, boleto, cartão de crédito. Você pode selecionar aqui, ó, opções de parcelamento. Eu aconselho a você deixar no máximo. Ou 10 vezes aqui, pelo menos, tá? A pessoa pode comprar até 10 vezes, beleza? Vou deixar no máximo. Salvar. E aí, olha só que legal. Produto criado com sucesso. Se você parar pra olhar aqui, ó, a gente já criou o nosso produto. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que cadastrar o conteúdo, que é o que a pessoa vai receber. Então, clica aqui em cadastrar o conteúdo. Aí você vai vir aqui em conteúdo, ó. Crie e edite o conteúdo de produto. Clica aqui. E aí você vai vir em e-book. Vai selecionar do seu computador e vai colocar o e-book que você baixou. Bem simples. Não tem erro, tá? Bem simples mesmo. E olha só que legal. Já dá pra visualizar aqui o nosso e-book, tá? Olha só que legal que ficou. Adicione uma imagem de capa. A gente pode clicar aqui, ó, e pegar aquela capa que a gente fez. Ó, pronto. Aqui a capa que a gente fez também do e-book, tá? Você pode personalizar pra ficar mais bonito, ó. 1.280 por 720. Lembra que eu falei? Dá pra vir aqui, ó. 1.280. 1.280 por 720. Ó, vem aqui no Canva. Você pode criar uma capa. Não tenha medo de clicar. Não tenha medo de apertar os botões, ó. Você botou a dimensão da capa, você vai vir aqui e vai montar a tua capa do jeito que você quer, tá? Por exemplo, a Receita Saudáveis. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Posso criar essa imagem aqui, ó. Posso botar ela aqui. Esticar ela pra cá se eu quiser, ó. E aí o que eu posso fazer? Olha que bonito que vai ficar aqui, ó. Posso pintar essa parte dentro da coloração. Que a gente sabe que tava lá o nosso produto. E eu trago um título aqui, ó. Tô na título. 10 receitas low carb, tá? Só um exemplo aqui. Pra gente colocar a nossa capa. Ó, pronto. Então aí vem em download. Você vai baixar. Aqui, ó. Baixar. TNG. Baixar. Pronto. Vai baixar a nossa capa. Vou voltar na Hero Spark e vou colocar aqui, tá? Essa daqui, ó, tá bonitinha porque ela tem a ver com o produto, né? Mas aí você vai personalizar aí como você achar melhor, tá? Só que aqui a dimensão vai encaixar melhor. Ó, 10 receitas low carb. Fica melhor a forma que tá encaixada aqui, beleza? Colocou aqui sua capa. Você vai descer. Nome 10 receitas low carb. Cria uma descrição. Esse e-book contém X receitas low carb para te ajudar no emagrecimento. Ó, pronto. Tem que ver o número de caracteres mínimo, tá? Mas aí você clica em salvar. Ó, detalhes de e-book foram atualizados com sucesso. Pronto. O seu e-book tá pronto. Quando a pessoa comprar, ela vai receber o seu e-book, tá? Pronto. Se você vem aqui em produtos agora, você vai ver que o teu produto tá pronto. Só que ele não está publicado. Então, você não consegue vender ele ainda. O que você precisa fazer? Se você vir aqui, você vai ver, ó, publicar produto. Quando você bota aqui, ele tá dizendo, ó, complete os dados cadastrais para alterar ou publicar o produto. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Complete seus dados cadastrais para começar a vender. Então, faça o seu cadastro, tá? Coloque o seu CEP. Eu vou fazer aqui o meu cadastro aqui agora. E aí, você faz o seu aí também, para que você tenha o seu cadastro, tudo certinho. E você possa vender aqui dentro da HeroSpark. Pronto. Acabei de atualizar meu cadastro aqui. Foi bem simples. Foi só colocar o endereço ali e tudo mais. Aí, agora, eu posso publicar o meu produto. E você tem os seus links de vendas aqui, tá? Página de vendas. Você não precisa com a estratégia que eu vou te mostrar. Mas você pode criar uma com a própria HeroSpark, se você quiser, tá? Você clicando aqui, ó. Eles te dão a opção de você fazer a sua página de vendas. A configuração de vendas. Vai ter lá as opções de página e tudo mais. Mas, com essa estratégia, eu mesmo utilizo o checkout também. Então, você pode estar utilizando, tá? Vem aqui, ó. Você vai ver esse link aqui. É o seu link de divulgação, ó. Se a gente abrir aqui numa nova aba, ó, Ctrl V, a gente vai ver que já tem um checkout. Se a pessoa comprar, você já vai ganhar sua comissão, tá vendo? Ela pode comprar aqui por R$19,90 ou 11 vezes de R$2,10, tá? Você não precisa botar tantas vezes pra parcelar R$19,90, mas aí fica a seu critério. Se a pessoa quer pagar no boleto, se a pessoa quer pagar no Pix, ela tem todas as informações aqui. Checkout muito bom, muito intuitivo e você tem uma caixa muito mais acessível. E lembra, se a pessoa colocar Pix ou boleto, você recebe em dois dias. Então, cara, isso é bom porque te dá caixa pra você reinvestir no seu negócio. Bom, agora que você já entendeu, o que você precisa fazer é salvar o seu link. Você acabou de ser o dono do seu PLR. Ah, eu comprei um pack de PLR. Aí você não precisaria criar todo esse processo. Você só traz pronto pra cá e aí fica ainda mais fácil, sobe a tua página de vendas, que ainda é mais fácil de você vender, tá? Mas eu não tenho um pack de PLR, eu quis criar um do zero. É dessa forma aqui que eu te mostrei, bem simplificada. Aí você vai trabalhar pra fazer isso ainda melhor, tá? Ah, então a recomendação, pega o teu pack de PLR. Os produtos que tem lá são produtos que a gente vende, produtos que a gente já vendeu. O Manual dos Coriados a gente vendeu 3 milhões de reais. Então são produtos que fica mais fácil pra você vender aqui na Rio de Janeiro e Spark já começar vendendo, do que um produto que você nunca vendeu. Mas a estratégia que eu vou te mostrar, independente se você vai fazer isso ou não, ela dá super certo, tá? Eu quero te mostrar duas estratégias orgânicas. A primeira é com o próprio YouTube. A primeira estratégia, eu quero te mostrar que pessoas estão ganhando dinheiro com receitas low carb, ó. Presta atenção aqui, ó. Receitas low carb, olha esse canal, Anjo Low Carb Receitas. Esse canal aqui, eu quero que você veja isso. Os vídeos desse canal, você vai entrar aí e depois vai olhar. Não vou abrir pra não dar direito autoral, ó. Mas não aparece ninguém. Presta atenção, não aparece um rosto. Tem alguém fazendo as receitas e tem um e-book ali do lado, tá vendo? É um livro impresso, mas na descrição vende o e-book. Depois você olha esse canal, Anjo Low Carb Receitas. Olha o tanto de visualizações. A 10 horas, 17 mil. A 4 dias, 41 mil. Há 6 dias, 87 mil. Vídeos curtos de 2 minutos. Fazendo ali a receita e indicando o caderno de receitas, tá? Só pra você ter ideia, ó. Aqui tá dizendo que são 100 melhores receitas. Só pra você ter ideia se isso dá certo. Mais antigo, esse canal tem vídeo há 6 anos. Colocando aqui em mais antigo. Olha o tanto que isso dá certo. E a pessoa ainda faz vídeo todas as semanas. Você pode estar ganhando dinheiro vendendo seu e-book de low carb assim. Produzindo vídeos que você não aparece e tudo mais. Ou pegando vídeo de outras plataformas sem direito autoral e repostando, tá? Você não vai ganhar o AdSense, mas aí você vai ganhar com a venda do e-book. Outra forma de você vender. TikTok. Aqui no TikTok, você vai colocar aqui, ó. Receitas Low Carb, ó. Presta atenção aqui, ó. Receitas Low Carb. O que você vai fazer? Você vai ver que aqui tem vários vídeos de receitas low carb. Tá vendo? Vários, ó. 3 mil views. 150 mil views. 400 mil views. Receitas que muitas vezes não aparecem as pessoas. Olha esse. 1.2 milhões. Esse canal tá vendendo um e-book como eu tô te ensinando, ó. Vendendo um e-book. Tá vendo, ó. Dieta pra CK. E você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai escolher os vídeos com mais visualizações. Depois que aprendi a fazer essa salada, não sinto... Você vai pegar os vídeos com mais visualizações, onde não aparece ninguém, tá? Você vai copiar o link desse vídeo. Você vai vir aqui, ó. Em Snapchic. Gente, isso aqui é aulão, tá? Snapchic. Ó. Coloca aqui. Você vai clicar em Download. Vem aqui em Download novamente. Fecha as propagandas e ele já está baixando o vídeo. Aí é só você repostar no TikTok. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. São vídeos sem direito autoral. A própria pessoa, quando cria o canal, ela libera lá que faça isso. Tem os termos lá. Então, isso é muito tranquilo. Você pode estar utilizando. Então, agora que você entendeu, o que você precisa fazer? Você precisa pegar os conteúdos, como eu acabei de te mostrar. Pegar o seu link da Rio & Spark de cadastro. E começar a divulgar na estratégia que você escolheu. Seja ela no TikTok ou no YouTube. Eu recomendo que você solte, no mínimo, um vídeo por dia. Se for no TikTok, três vídeos por dia. No YouTube, um vídeo por dia. Durante 30 dias, fazendo isso todos os dias, eu tenho certeza que você vai destravar a sua primeira venda. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se cadastra aí na Rio & Spark. Eu vou deixar o link aqui pra você. Hoje é uma plataforma que tem uma excelente taxa, porque é menor que as outras. Então, você vai ganhar mais na venda. E também você pode receber em dois dias as vendas no Pix e no boleto. E isso vai te ajudar demais a começar o seu negócio. Depois, eu recomendo você começar a fazer tráfego pago. Inclusive, se você quiser um vídeo ensinando a fazer tráfego pago na Rio & Spark, comenta aqui. Alan, traz o vídeo de tráfego pago na Rio & Spark. Todo vídeo que vocês quiserem, na verdade, sobre a Rio & Spark, comenta aqui, que eu vou ver os melhores vídeos. E vou criando outros vídeos sobre a Rio & Spark pra vocês. Fechou? Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.